Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, ó, vocês que estavam esperando muito aí a Batalha Titã dessa temporada 4 aí do Invasões, finalmente ela está disponível pessoal, então se você tá vendo esse vídeo agora, corre lá, acessa o Invasões e já faz a Batalha Titã, principalmente aqueles que querem concluir essa batalha pra poder conseguir o troféu e platinar o jogo. Finalmente, ó, já estamos aqui no modo Invasões inclusive, já tem a mesa da Pirâmide disponível, já enfrentei a Limei e eu vou mostrar pra vocês aqui como eu fiz pra poder enfrentar a personagem de uma forma bem tranquila, bem sossegada mesmo, utilizando um talismã, que inclusive nós fizemos vídeo de como criá-lo aqui no canal e tudo. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem as nossas coberturas aqui de Mortal Kombat 1, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, estão ligados aí no esquema. E confiram o nosso vídeo que já saiu hoje mostrando a Janet Cage no seu level máximo ali, com toda a paleta de cores da skin padrão da personagem e também os dois Brutalities dela também que a gente desbloqueia evoluindo a maestria. Tá aqui embaixo no comentário fixado, então acesse aí e dê essa forcinha pra gente também, porque nós mostramos lá também como fazer cada um desses Brutalities, não apenas mostramos eles sendo executados, né? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Três dias restantes, tá? Pra essa pirâmide aqui do Titã, então bora acessar. Estamos aqui com a nossa querida Limei disponível, que eu já venci ela, ó, já tá completada ali como vocês podem ver. E o outro Titã que acompanha a personagem é justamente a Ashura, que foi a última Titã da temporada 3 aí. Como eles sempre estão fazendo, eles trazem o Titã atual e o Titã da temporada anterior, pra gente justamente conseguir resgatar todas as skins aqui disponíveis pro personagem. Inclusive, nós já fizemos vídeo aqui sobre os Titãs e como vocês devem fazer pra poder resgatar cada uma das skins, tá? Porque a gente tem que vencer o Titã mais de uma vez pra poder resgatar toda a paleta de cor dessa skin disponível pro personagem, né? Então, vamos lá, pessoal. Como é que eu fiz aqui pra poder derrotar a Limei de uma forma bem tranquila, bem sossegada? Eu peguei, como vocês podem ver, o meu pacificador, que no caso, no meu invasões, é o boneco mais forte que eu tenho, tá? Que resiste bastante ali a vários tipos de efeitos de modificadores e tudo. Esses são os status do meu personagem, inclusive. Eu utilizei bastante daqueles itens que aumenta atributos, aumenta resistência, que a gente vai conseguindo também, tanto em invasões quanto nas torres. Tô utilizando a Janet mesmo aqui, que eu já tava usando pra poder evoluir a maestria da personagem. E eu tô usando aqui, em termos de talismã, esse de recuperação, que tem um vídeo aqui no canal mostrando como fazer, como é que confecciona esse talismã, tá? Pra gente poder efetuar a cura do personagem, tudo quando a gente estiver jogando e tal. E aí, uma outra dica que eu dou, no caso. Eu usei esse talismã de cura, mas no caso da Limei, como são quatro rounds, tá? Os dois primeiros eu achei bem tranquilos, mas vocês podem utilizar tanto esse aqui do quebra-vento, do peidozinho, né? Pra poder usar nesses dois rounds aí, ou até mesmo nos quatro, utilizando apenas uma rajada dele aqui, já que são, no caso, sete. A gente pode recarregar ele até o talo aqui e utilizar, também é super tranquilo. Assim como a gente pode utilizar esse daqui, do dispositivo do juízo final, que é aquele raiozão lá, que causa 5.600% de dano. A gente pode guardar as duas cargas dele pros dois últimos rounds aí, que são um pouquinho mais complicados da Limei. Então fica aí essas duas dicas, além da que eu vou utilizar aqui, tá? Dispositivo do juízo final, vocês guardam pros dois últimos rounds, ou então recarrega aqui mesmo o talismã do peidozinho, e pode utilizar uma carga dele ali, em cada um dos rounds, que são quatro no total. Eu vou usar esse aqui de cura mesmo, eu tô com oito cargas disponíveis ali de onze, como vocês podem ver. E eu tô utilizando essa relíquia aqui, que me dá uma armadura logo no início do jogo, né? E a gente já começa a luta com dois medidores cheios, beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui no nosso querido Goro, só pra poder recarregar esse talismã meu aqui da cura, que eu tô vendo ali que ele tá com oito de onze. Deixa eu fazer uma recargazinha básica nele aqui. Belezeira. Feita a recarga aqui bonitinha. Agora vamos lá pra luta contra a nossa querida Limei, pra vocês verem o que que rola aqui. Eu já desbloqueei duas skins dela, tá? Porque eu já venci a primeira vez. Aí eu vou vencer mais uma aqui, e depois eu vou mostrar pra vocês o videozinho aqui, que eu capturei do console mesmo, com essas skins aqui. E a gente vê o que a gente vai ganhar na próxima também. A gente precisa vencer ela várias vezes até liberar as skins padrão, e aí depois fazer uma mirror match, pra poder liberar a dourada ou a prateada, se eu não me engano. E também tem a prateada. Eu vou trazer um vídeo depois mostrando a paleta de cores completa da Limei, tá? Ó, uma coisa legal pra vocês aqui, de utilizar o pacificador, é justamente isso, ó. O campo de força dele que tanca muitos dos projéteis que a Limei vai utilizar nessa luta. Então já fica a dica aí também, o pacificador é uma excelente opção pra poder vencer esse titã mais facilmente, tá? Vou perrecer o timing. Beleza, torpedão aqui na cara. Ô, perrei. Pera aí, Limei. Fica quieto aí no seu canto, filha. Ó, tô apertando, tô errado. Ah, esse aqui manda a gente longe. Esse aqui é só pular. Quando ela começar a carregar esse ataque, ó, é só pular. Aqui, no caso, eu consegui interromper. Ó, ó, primeiro round foi super tranquilo. Vamos lá. Ela faz aquelas carguinhas dela. Já vou ativar o campo de força. Aí, ó. Ó. Beleza. E aí, começou de novo. Gostou, hein? Sai, Limei. Vamos parar com essa... Baguncinha que você tá arrumando aí, minha filha. Aí, caralho. Menor que eu ativar o campo de força. Vamos. Aí, errei o timing de novo dos socos. Beleza, tá de boa. Tamo causando uma quantidade boa de dano ainda. Eu ainda tenho meu talismã ali de Buenas. Vou poder curar com várias cargas. Curo o HP completo. Campo de força. Boa. Beleza. Mais um round já foi. Vamos lá. Agora ela vai começar a mandar... Ela vai sumir e começar a mandar aquele monte de projétil na gente. Pra isso a gente usa o quê? Campo de força. Opa. Problema, mano. Que quando tá assim, o Peacemaker, ele fica virando pros lados. Olha lá. Aí fica difícil a ativação. Aí, ó. Ativou. Beleza. Mas foram poucos. Ó. Esse daqui... Eu tentei utilizar o campo de força, mas não dá, mano. Aqui a gente tem que ficar defendendo mesmo. Se vocês descobrirem alguma outra forma de counterar esse ataque dela, vocês me falem também nos comentários. Como ela tá com escudo, não tem como eu bater e interromper, entendeu? Aí ela fez isso justamente pra poder me mandar pra cima. Ó. Meu HP, ele tá gastando um pouco mais. Aí o que eu vou fazer agora, ó. Quando ela terminar. Pum. Usei meu talismã, recarregou minhas três barras. Meu HP já tá no máximo. Vou aproveitando aqui enquanto ela tá carregando esses lampiãozinhos dela. Tem isso também. Defende. Beleza. Deu aquele torpedão. Vai dando gancho até terminar. Beleza. Já tá acabando. Vai recarregar meu HP no último round. Beleza. É isso. Agora vamos pro último round. É bem tranquila, cara. A luta contra ele meio. Não é tão complicado assim, não. Ainda mais quando você tá com um personagem forte. Aí vai ficar grandona. Campo de força. Vamos aproveitar. Boa. Ela vai crescer de novo. Ai. Beleza. Ai. É isso, meus amigos. Limei finalizada com sucesso. Pum. Peacemaker wins. É isso aí, galera. Vamos ver. Ó. Liberamos aqui mais uma skin da Limei. Né. Corrupção pública skin comum. Porque eu já tinha liberado outras duas aqui quando eu venci ela a primeira vez. Show de bola. Mais esse componente aqui pra poder criar talismãs. Aí, beleza. Finalizamos aí a Batalha Titã. Pessoal, como eu disse, a gente tem que vencer ela mais de uma vez pra gente poder ir liberando toda a paleta de cores dela, tá? Inclusive, como eu disse, eu vou trazer um vídeo aqui mostrando a paleta de cores completa assim que eu liberar todas elas. E aí, ó. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês rapidão. Eu fiz até um novo clipe aqui, ó. Um clipezinho de quando eu venci a personagem, ó. Deixa eu até ir pro finalzinho. Aqui. Ó. De quando eu venci ela a primeira vez. Trazendo aqui pra vocês, ó. E aí, eu liberei as duas primeiras skins, ó. Assim que eu finalizei. Beleza. Preconceito total. E... É Preconceito total? Foi o nome da skin? É isso mesmo? Vamos ver. Rapidão. Show de bola. É isso mesmo. Preconceito total, a primeira skin. E depois essa ali também, ó. Policial Violenta. O nome da outra skin que a gente liberou dela. E mais uma guia pra personagem também. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Essa é a Batalha Titan que tá disponível. Novamente, não percam tempo. São três dias que eles deixam isso aqui disponível. Pra vocês jogarem lá e liberarem toda a paleta de cores da nossa querida Limei. No caso da Asha, eu já liberei tudo, né? Na temporada passada. Então, espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Depois deixa aqui embaixo se vocês já venceram a Limei. Como é que tá aí as batalhas contra ela. Se tá muito complicado e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais. E se fuimos, meus amigos.